Bola lá na frente, o lançamento da cara do goleiro, boa defesa! Lucas chamou, direto pro gol! Bola veio direta! Finta do João Aguiar, vai sair na frente do goleiro, livre da esquerda, bateu! Ficou depois de vencer o time do Cruzeiro, olha o chute direto, no travessão! Sempre muito cercado o Francisco Eito, vamos ver o que vai fazer o João Simão, mandou direto, explode na trave! Olha o Bacelar, fez bem a finta, veio o 14, bateu, a bola vai pra fora, tiro de canto, já cobrado o Bacelar, a bola vai pra fora! Aí o Simão mandou direto pela defesa do goleiro! Olha o chute do Simão, mais uma vez, saída de bola, sobrou, Veríssimo tem a chance, tirou do Bacelar, bateu pro gol! O Bacelar, 14, bateu! Gol! Vai lá o Lucas, tirou! Defendeu! Vai lá o Enzo, bateu! Gol! Vai pra bola, João Aguiar! 9, posicionado, bateu! Gol! Na bola o Camisa 15! Correu, bateu! Gol! Gol! Gol!